O Hino das Vaquejadas O Hino das Vaquejadas O Hino das Vaquejadas O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se rir Vale mais do que um palácio onde se chora Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo Me ensina a perdoar quem me fez jogo sujo Sigo com o joelho no chão pra me manter de pé E eu perco a tudo, só não perco a minha fé Abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia todos os olhos cansados de chorar Quando a chuva pra onde tiver seca Feijão e arroz pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não soube Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo O Mundo sem Deus é nada O Pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz Por uma vida de luxo Pra que eu nunca vou embora Uma casinha no interior Onde se rir Rale mais do que um palácio Onde se chora Eu com trezentos conto de manter luta formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de manter luta formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revuada todo instante Eu com 300 conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto eu faço um desmadeiro grande Com 300 conto eu faço um desmadeiro grande Eu com trezentos conto de manter luta formada Saio na sexta, só volto segunda pira Eu vou pra laquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de manter luta formada Saio na sexta, só volto segunda pira Eu vou pra laquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmatelo grande É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatelo grande É pinga, é puta revumada a todo instante É pinga, é puta revumada a todo instante É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatelo grande Olha a casa da ração com o Viana Cantor Viana Mix com o Viana O nosso atacarejo com o baqueiro muito forró O esporte veste o Brasil patrocinado ao oficial do Raquel Onde você tem? Jota G somando o rap com o Viana Grava Jardim Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, sei é o que Deus quiser Hoje sou teu homem, sumi a mão Mulher, se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Vem cá pra sempre comigo Eu te amo tanto Olha a casa da ração Com o Viana cantor Grande mix com o Viana O nosso atacarejo com o Paquete Vamos forró Esporte Bete do Brasil Patroçada oficial do Raquel Londe se deu Nossa, a gente é só amando o Raquel Com o Viana Grava, Jardim Bora, meu irmão, em Pagério R. Play de disco O Raquel do Viana Londe se fez Minha, uma quente, né? De nada se mudou pra cobertura Quando isso é essa novia Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem é essa novinha? Agora tem carro de luz Com o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem novinha Milha de um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem novinha Tchá, bê, tá? Tchá, bê, tá? Tcha, bê, vara Eu ia no ar de kit, né? Do nada se mudou pra cobertura Onde está essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que é essa novinha Agora tem carro de luz, no segundo nada maçã Ai meu Deus, essa novinha eu tenho que falar Engaja um mês pra marido, o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha eu tenho que falar Será que acabou um relacionamento, agora o sol a menos Foi bom enquanto dor, sei que vou te esquecer Com mais não vou chorar, me perdi pra vontade Se vacinou não tem perdão Se tá pronta pra me deixar, me responda Agora decida, com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás porque a decisão vai ser sua Só tem um recadinho pra te dar, te dar desprestidão Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Eu vou te bala e cunha, vou te bala e cunha, vou Te bala e cunha, vou Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Eu vou te bala e cunha, vou Te bala e cunha, vou Se tá pronta pra mim, deixa, me responda Agora decida, com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás porque a decisão vai ser sua Só tem um recadinho pra te dar, te dar desprestidão Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Eu vou te bala e cunha, vou Me bala e cunha, vou Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Eu vou te bala e cunha, vou De bala e cunha, vou Cavanho, Jardim, Assis, Contocô E o Bugi do Cavaco Lourde, Cedês, Atualizem, Lourde, Cedês, que é o Rio Qual é o sucesso, hein? É o Lichone, Girão, com baquinha, o Rio Vai começar o showzinho de história Bota teu celular pra carregar, toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Nada melhor que o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Hoje tu vai doidar Vai começar o showzinho de história Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Nada melhor que o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Hoje tu vai doidar Fungindo o cavalo na cor Quem tá gravando é ele Assis.com Vindo cbz Rtcfcp Vamos de bola, Diego Cd Moral O nome dele é Rafael Carreter R Boca, Rafael O meu amigo melão Caminhão com espessor Bota a lata direta Vencegou Bora bater Corrindo O esporte perto do Brasil Pior que cair do cavalo É não te ver O moreno é saudade de você Despeita a cachaça que hoje vou beber No forró lembrando de você Saudade da volta Mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu raqueiro Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galê Pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrer na saudade de você Respeita a cachaça que hoje vou beber No forró lembrando de você Saudade da gota, mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da mexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê 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 O caminhão que toca o Viana Caminhão e de ferro Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim E quando ouvi o perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um algo que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim E quando ouvi o pneu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um mal do que dizia, então volta pra mim Pungindo o cavalo Quem tá gravando aí Narciso.com Vida o CD 10 e 7, CD Vamos embora, tinha que ser demoral O nome dele, Rafael Carreiro TRR Toca, Rafael Esse vento forte me arrastou pronto o motivo Que muda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pronto o motivo Que muda gigante, acho que ela mexeu comigo Mas eu de pula, pula, senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ô meu amigo melão, caminhão com as pessoas Bota lá, venda da Mercedes Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Tu vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve Amor dividido pro meu coração não serve Lutar com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma, Mari, vem se embora Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Anabari, vem Pega o Anabari, vem Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem Nunca com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Prova que me ama Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem Pra espalhar pro mundo Pra espalhar pro mundo é o show Eliassiz.com O dia que cê lembra Que é a trocação Joguinho Gratação Do Sports Pets Brasil Patrocinado oficiado Raquel E o Dourado Show Tchau Em cima do Roqueiro só cai chuva Pra pegar da da ruim Mostra esse звaby Bode e gado não, eu sou a peste Voando no chão, meu cavalo faroeste Em cima do raqueiro, só cajuva A pegada da lua, a mosca, eu sou eu Bode e gado não, eu sou a peste Voando no chão, meu cavalo faroeste Enquanto eu vou pra raqueirada, aí eu posso ter ruído Meu nome é pronto, se me chamar eu não escolho Boi pro tamanho, nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus Eu sou melhor do que ninguém, nenhum mais esperto Deus me fez assim, váquen desfaz Eu sou melhor do que ninguém, nenhum mais esperto Deus me fez assim, váquen desfaz Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Em cima do raqueiro só cai chuva Pra pegar nada a lua mostre quem sou eu Um monte de gado não, eu sou a peste Ruando no chão, meu cavalo faroeste Eu sou uma lua queiro só cai chuva Pra pegar nada a lua mostre quem sou eu Um monte de gado não, eu sou a peste Ruando no chão, meu cavalo faroeste Quando vou pra raqueirada eu posso ter um Meu nome é pronto, se me chamar eu não escolho Pois puta mãe, eu nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus Eu sou melhor do que ninguém, eu venho mais esperto Deus me pega assim, vai ter disposto Eu sou melhor do que ninguém, eu venho mais esperto Deus me pega assim, vai ter disposto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, depois de mim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ei, 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 ei Música Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Carreta do Bodinho Carreta do Bodinho Carreta do Bodinho Carreta do Bodinho Virando agora é um de altos, a melhor do Nordeste, Sassabrigo, Elinano Pascual, Carreta do Bote.